Olha, já em Varso é Grande, um usuário de drogas furta celular de um passageiro enquanto ele dormia. Sabe aonde, gente? No aeroporto internacional Marechal Rondon. Você acredita que isso aqui é aeroporto, ó. Saguão do aeroporto Marechal Rondon. O Bruno Pinheiro mostra as imagens deste flagrante na tela. Observe esta imagem. O passageiro está dormindo em uma das poltronas no interior do aeroporto Marechal Rondon, aqui em Varso é Grande. De repente, um criminoso entra no aeroporto e aproveita a oportunidade. Ele vai até a bolsa do homem que está dormindo e rouba um aparelho celular. Após isso, ele sai para o lado de fora do aeroporto e tomando esse sentindo, esse viaduto do VLT, aqui na região do aeroporto internacional. Logo depois, a vítima acordou. Sentiu falta que o aparelho não estava mais com ele. Ele saiu e fez o registro da ocorrência. Chamou uma viatura da polícia militar do 4º Batalhão, aqui em Varso é Grande. Durante todo o dia, a polícia não conseguiu encontrar o criminoso. Mas com essas imagens, a foto do homem, no início da noite, a polícia conseguiu chegar até o homem acusado, diante das imagens de roubar o celular e sair tomando rumo ignorado. A polícia continua acompanhando e mantendo toda a segurança na região, já que o que chama a atenção é que neste viaduto várias pessoas estão morando. São vários moradores de rua debaixo deste viaduto. Um local ermo, escuro e que realmente, na maioria das vezes, tem colocado em risco a vida de comerciantes e de várias pessoas nesta região aqui de Varso é Grande. Imagens de Newton Oliveira, apoio de Alessandro Macedo, a reportagem do Cadeia Neles, no rastro da informação.